Uma roça com 30 mil pés de maconha foi destruída pela polícia militar. A plantação estava em uma propriedade particular entre os municípios de Esplanada e Conde, no litoral norte. A polícia encontrou também um acampamento usado pelos traficantes. Os policiais chegaram ao local depois de uma denúncia anônima. Houve troca de tiros, mas os suspeitos fugiram.